Aberração, 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 aberração. Fala, rapazinha! Tá começando o que eu tô falando aqui. Deixa eu... Não. Bora. Vai lá, rapaz. Deixa eu sair daqui, irmão. Arrumar. Se quer sair, morre. Ó, quando sair, dois. Sai um, tem dois. Se sentem, quando sair, deixa o like. Racionindo, que é isso, hum. Vou quebrar aqui. Ali. Ali. Aqui. Ó, essa é a dor, gente. Deixa o like. Se não viu, não viu. Se não viu, não viu. Bora lá, começar a nova série. É nóis e fluí. Para a família, já. Não é, Leona? Já começou, já pensou. Começo o vídeo, poxa. Vamos lá. Vamos começar. A fazer a nossa grande fazenda. Eu não sei, mas eu vou começar. Não vou começar pela minha casa. Eu tô no criativo. Vou começar. Cada miséria e quarto. Tá aqui? Não. Vou pegar lá o... É. Aqui, deixa eu pegar. Cadê, meu amiguinho? Não. Eu vou pegar aqui. Não me esquecer. Um amigo, eu disse que vou botar 5 cavalos. 5. 5. Vocês vão botar nos comentários. Vai ter 3 dias. Então, vocês vão ter 3 dias para escolher. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui mesmo. Esse aqui. Vocês vão escolher. Se vocês quiserem. Escolha uma cor. Se eu vou... Né? Vamos lá. 5. 1. Pode ser esse. Vem cá. Eita, escuro. Tá aqui. Desculpa. Não, eu vou matar. Se eu vou matar o cavalinho, cara. Deixa eu dar maçã aqui para você não morrer. Sai. Segundo. Bota aqui mais um. Vem cá. Eu não vou lhe matar, não. Terceiro. Quarto. Brancão. Brancão. E por último, o que será? Não, não, não. Desculpa. Vou arrumar o filho aqui. O filho, vem cá. O filho, a gente faz o quê? O filho, a gente faz o seguinte. O filho, a gente pega uma ação. E dá. Agora só achamos. Vou pesquisar. Bora, parceiro. Uma maçã. Não quero maçã. Agora aqui, ó. Aqui. Vem cá. Tem uma ação de maçã. Olha pra mim. Bebezinho. Alimenta. Cresce. Cresce. Deixa ela assim, vamos. Deixa ela assim. Vamos, deixa ela assim, vamos. Deixa ela assim, quem quer. Fugiu umas 500 porradas. Pra ter que sair, demônio. Eu não quero tu, não. Vem cá. Vem cá, tu. Vem cá. Alimenta. Mou de fome. Deixa ela um potinho mesmo. Deixa ela assim. Cresce. Então, vamos domesticar um dog só. Vem cá, dog mal. Cadê o dog mal aqui? Vai ter um dog mal. Ah, mentira. Mentira. Tu vai matar o cachorro. Seu verme. Por que tu matou? Nojento. Eu vou. Pera, pera, pera. Vem cá. Sai. Vem cá. Você fica aí, seu oiaba. Caramba, eu achava que não. Não aconteceu nada, não. Mas aconteceu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica parado. Fica parado, capetita. Sai do meio. Pronto. É o seu mesmo. Tá? Garante. Vamos lá começar. Aqui a construção. Vai ser. Vai ser um pátio de laquejada. Quando tiver o pátio pronto, eu volto com vocês. Ah, meu parceiro. Já demorou demais, mas terminei. Eu tô malhando ali. Eu tô malhando aqui, do outro. Isso aqui que eu fiz. Eu vou fazer um muro e volta de todo o negócio, mas vai ter mais várias construções. E não terminando enfeitar. Vou botar uma estoca, vou botar a porta. Eu tô com isso aqui, mano. Por quê? Por conta que tem um muro e me enfermizando. Chamado... Tocha, vidro, 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 vidro. Fazer aqui o quê, né? Agora a gente... Agora é melhor botar o bloco. Como é que fica o bloco? Acho que é melhor botar o bloco. Vamos botar o bloco. Agora aqui a gente botar o portão. 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 Aqui. É... Não! Fala ali. Não, 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 não. O que é que é que é que é que é? a estacha ficou assim, eu vou botar a porta, não é que eu vou botar a porta, no caso desse lado aqui vou cair logo, aí quebra este e este, aí nós vem aqui, dá pra esquerda da porta, a gente pega e corta aqui, coloca duas vem aqui, fecha aí pra abrir ali, como é que nós faz aqui pra abrir aqui, mano, acho que eu vou deixar, vem aqui e vai, ou, ou, alguém fica aqui atrás, pra frente, alguém fica aqui atrás, é só assim, ó, cadê? tá aqui lá tá com a alavanca aqui, bota, eu vou botar aqui é de redstone pegar uma redstone, aí será que vai no chão, né interessante, é só colocar aqui em cima aí, não vai na parede, né, não vai é o resto não a alavanca aqui eu vou colocar duas, uma daqui uma daqui, não, tá, tá bom assim, deixa duas alavanca eu tô com preguiço, na verdade, agora tá pronto o pátio é, tá pronto é, ele tá no momento, tá pronto, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver aqui opções e aí ó, e aí e aí não é quanto, você tem que escolher qual você quer, vou deixar dois, dois também, o que eu deixo? o que eu deixo? o cinza e o branco, o que eu deixo? esse aqui com aquele ali, você só bota o que você quer, só bota dois, esse com o branco, o branco com cinza, esse aqui com aquele ali, esse aqui, você escolhe, tá ligado? então é isso, o like aí, se inscreva aí, e é nóis, valeu, vou trazer essa série aqui pra vocês, eu tinha um mapa assim, eu pensei até que fosse uma série assim, mas, é, eu tava levantada, ele botou um amigo, ele acabou destruindo meu mapa todo no TNT, destruiu meu mapa todo no TNT, então, vou começar aqui, vou fazer um bocado de negócio legal aqui pra vocês, se vocês quiseram que eu faça aqui, não, não sei fazer ainda, só dizer que eu faço uma horta enorme, faço uma, 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 é uma, um, não, 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 se você escolhe aí, e também, se vocês quiseram nomes animais, se escolhem, tipo, nome de cavalos, nos cavalos, no cachorro, nos cachorros vocês quiseram que seja mais eu espero que eu estou chamando de alguma vaca, de um porco, de uma galinha, de uma jaguatirica, qualquer animal, animal, tá, vamos falar não, né, mas é um animal que não mata, de preferência, então aí, deixa o like aí, se inscreva aí, é nóis, família, falou e fui, é nóis, ó, pra mim, o que eu achei mais bonito, foi esse aqui, ó, esse aqui, e, esse aqui, cadê, eita, esse aqui, ó, vai cá, fica parado, esse cinza aqui, esse branco também ficou bem bonito, bagunça da tela, bagunça da tela, esse branco também ficou bem bonito, acho que é cinza, eu mal vi, eu nunca, nunca vi um cinza, tá ligado, desde que eu jogo, desde que eu jogo, eu nunca vi um cavalo cinza, esse aqui também até que é bonitinho, tá, pinta na cara, e, é pintado na bunda, é nóis, falou e fui, deixa o like, se inscreva, compartilhe, compartilhe, o vídeo, se quiser que eu traque mais, né, só, qualquer coisa que vocês quiserem, para o Android, essa coisa, né, né, só botando os comentários, que eu vou trazer, meu parceiro, segue lá no Instagram, que é, arroba, 14, Daniel Medeiros, é nóis,